Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo que estamos ativando com vocês com mais um Fórmula 1 2023, vamos aqui ó Andrew, escute, o Devon pode abusar da sorte as vezes, mas não quero que questionem sua integridade Se ele diz que foi a comunicação, você sabe o que fazer, não é? Ok, claro, vou mandar verificar de novo Assim é melhor Mas ao mesmo tempo que... O cara tá jogando... o cara tá meio no muro também Ao mesmo tempo que tá protegendo o filho, tá metendo a lenha Ah, meio fora do... Ele incentivando o Aiden a sair da equipe Né? Vamos botar assim Teoricamente é melhor pra ele Né? Porque assim é mais fácil de controlar o... 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 o Devon Ele sabe que o Devon não é um piloto bom Né? Vamos lá, última notícia, Unger Ring Ah, não, tá dando as respostas Joこれ é o pulo D suppo Ah ó Ah... A看, tá dando as respostas E aí a roupa Desculpa 坐 Desculpa Aux Aux Vamos lá, provavelmente a gente vai ter... O Jackson minimizado a habilidade com Blutton, sua entrevista pós corrida Fora que for o Jackson, mas ele é... Fora que for do Jackson, mas ele é justo Contento esconder o sujeito debaixo do tapete, não acredito mesmo Sempre vai ter conflito entre esses dois Davon Butler mostrando todos quem realmente manda na equipe Davon Butler está presente no ator que Davon está dando trabalho Problemas no carro com... Problemas com o carro e com o papai Mercedes finalmente dando sinal de vida Imagina o início dessa equipe no fim do ano passado O Andreio está arrependido de ter continuado no... De não ter continuado no tênis, muito menos drama Mas estão pontuando Parabéns ele pelo sexto lugar, calma, consistente Piloto de primeiro pilotando... Na equipe errada aí, ó Mais um... Deve ser difícil pilotar um carro quando você é o número 2 Não suporto meu botismo, fique... Fiquei feliz e... Deverei ultrapassar meu Deus Apesar da sua atitude de ignorar o rádio Linda! Tire todo esse ódio pelo... Tire todo esse ódio pelo Butler Tem que ter grana para estar ali, claro Ele sai pilotado Tem direito de estar lá Como qualquer um É, papai pagando... Papai... Papai bancando a equipe, né? É... Todo vapor Alonso da estomada Esperar por essa É que só claramente não está otimista com o carro do Conemport Ficou decepcionado por ter feito... Tudo que podia Meio forte Vamos ver o que vai acontecer nas próximas corridas Ele não está esperando muita coisa Prazer ter visto a carreira do Vettel Pode ter sido considerado um dos grandes... Da era moderno Crescer assistindo suas corridas na Red Bull Dominante O David Butler Deveria ouvir as ordens da equipe É o melhor... É o melhor piloto Se fosse o melhor piloto Ele não tinha... Seu ultrapassado, né? Não precisa de ordens da equipe Para ultrapassar o malo Que profissional A nossa situação que está trabalhando com o Aston Martin Essa foi rápida Ah, não tem muito aqui Vamos para o e-mail Vamos lá Utilização sobre... Multiplicamos... Uma, duas, até três vezes a comunicação Como solicitar novos problemas Em falhas e tentativas Até... Quando forçamos uma falha para replicar O que poderia ter acontecido O rádio funcionou bem Será um prazer enviar O relatório técnico completo Também vai fazer uma demonstração Se você quiser aparecer por aqui Cá entre nós Eu acho que o problema Deve estar no piloto Às vezes se você quiser que a gente continue tentando Podemos parar por aqui Eu falaria para parar, né? Porque o pessoal já está... Três vezes Não deu nada Então já era É... É... Renovando o Antônio Não há problemas com... Não há problemas Nenhum com o voo Já conseguimos remarcar Classe executiva Mesmo de antes O único contratempo é com o hotel Antônio vai chegar mais cedo Não haverá disponibilidade de quatro Para os três dias adicionais Então fizemos uma reserva para ele No Lancaster Que fica apenas algumas ruas de distância De onde vocês estão hospedados Mas é uma... Bela melhoria Espero que... Espero... Muito que ele goste Também estou curioso de saber Por que ele deseja chegar com antecedência Ele disse mais alguma coisa Ou ficou... Ou tenho novidades Cara, esse Antônio Eu não sei que Antônio é esse A gente vai descobrir daqui a pouco O que é Antônio Vamos para... Para o próximo capítulo É... Precisamos do seu comando nisso Vamos lá... C9 Keep the Grid tem muitas vantagens Nossa mercadoria Acabam sendo muito mais populares Do que esperávamos Algumas linhas estão esgotadas Ou com o estoque baixo No entanto Falando que a divisão de arquivos esportivos Não é possível aumentar a produção Sem a... Afetar outras linhas da Conesport Esse é um problema Um... Pouco maior do que o previsto Como vamos... Aumentar pro... Fazendo essa equipe sucesso Que ajuda todo o negócio Popularizamos o nome Aumentarmos os reconhecimentos da marca Confira no escape Confira no escape de produção Vamos seguir o cronograma atual Talvez a esquecer se demanda... Talvez a esquecer gere demanda a longo prazo De um jeito ou de outro Mesmo que se tivesse nível 3 aqui Eu... Eu... Acredito que dar um jeito É a melhor opção Né? Departamento de pesquisa Entrou em contato Eles precisam finalizar o cronograma Dos próximos meses E consolidar os planos Para a próxima temporada O pessoal do P&D está focado exclusivamente No caso de 2023 Mas há algumas discordanças Na engenharia Que acredito ser possível Ter alguns ganhos Fáceis ainda nessa temporada Eles devem concentrar... Em que eles devem concentrar Os ganhos fáceis Podem nos ajudar Bastante A conseguir uma posição melhor Na... Também de construtores Desse ano O dinheiro seria essencial Para os investimentos futuros Do carro Vamos focar nos ganhos mais fáceis Primeiro Dá um jeito com o carro Que temos esse ano Se passarmos mais tempo Desenvolvendo o carro No ano que vem Melhores serão Vão ser as recompensas A longo prazo Diga que concentra No carro de 2023 Isso foi ambos Então vamos trabalhar ambos Estou disposto a pagar Hora extra Para os apartamentos necessários Tornar nesse possível Temos potencial Para conseguir uma posição melhor Esse ano Sem sacrificar o desempenho Do próximo Essa aqui é uma coisa inteligente E a Kalimaia Ela estava na sua mira nesse momento? É claro Ela estava Roubando a cena da Fórmula 2 E o Ackerman Só estava falando dela Ah, vamos para a F2 Na hora a gente vai voltar para pilotar no... Na F2, né? Pilota britânica F2 Que está dominando Correndo no Sprint Zandvo Aqui está a líder da corrida Karie Meyer Absurdamente rápida Hoje no circuito de Zandvoort E olha só Ela está indo para os boxes Interessante a estratégia que escolheram Ela estava dando voltas rápidas Mas será Que é a decisão correta? É ousada Com certeza Parece uma loucura para mim Mas vamos dar uma olhada E aí vai ela Com pneus novinhos em folha Os outros carros continuam Com a configuração original Vamos conferir Como a Kalimaia Vai se sair Ela botou... Parece o pneu... Ela estava com o pneu duro Mas botou o pneu vazio Pneu macio Desculpa Certo, Kali Está nas suas mãos Você sabe o que fazer Entendido Pode deixar Adee Atee 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 Vai É Atee Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Ótima ultrapassagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A distância entre você e o carro de trás está ficando boa. Está na nossa frente um fichipaldi. Vamos lá. 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 Quinto lugar, quinto É, estamos chegando para o pódio Bom trabalho, essa é a nova volta mais rápida da corrida Nossa Outro Muito bom. Uma posição à frente. Vamos lá. A impressão é o segundo colocado. A água está aparecendo. Eu passei o cara. E pelo visto ele tem um acidente. E pelo visto ele tem um acidente. A gente não vê mais o... A última volta começou. Última volta. A gente não vê mais o acidente. 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 Nossos pilotos estão vindo para a cerimônia do pódio. E é a Trident que vai levantar o maior troféu hoje. Parabéns a toda a equipe por chegar na frente nesta corrida incrível. A gente não vê mais o acidente. 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 Casper, Casper. Não, não, não. Falando sério agora, eu tenho uma grande equipe atrás de mim e... Acima de todos, esse cara tem me ajudado bastante. Casper! Tá com vergonha. Sobe aqui. Tá. Tudo bem, tudo bem. Vai. A Kali disse que você foi um fator decisivo, Casper. Não sou eu quem pilota. Porém, não concordou com a minha tática para os pneus. Essa daí não respeita os mais velhos. Então, qual foi exatamente o seu papel no sucesso da Kali? Não, não, nenhum. Ela é a estrela. Acha que ele tem razão, sério. Então, já tinha contato com o Casper Ackerman naquele momento? Nossa relação é bem antiga. Ah, estamos aqui com a Kali. Normalmente sempre tem uma história de chamada, né? Deixa eu esperar mais alguns segundos aqui. Pelo jeito, não vai ter. Gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeos. Valeu! Tchau. Tchau.